Música Uma particularidade né, ó, produto novo, em cima na show member, e aí você olha lá, ó, Hangzhou, Magic Power Racing Parts, aí você olha a galera responda, olha lá, China Man, a China Man vai dominar o mundo tio, se liga, então aqui, escondo, ah, cima referência pro mundo, então vambora, vamo pra lá, tá aí, ó, partiu em cima, legal, Ó, tá aí galera, eu tava falando ali com a Michelle, hello Michelle, a Michelle da China, obviamente, tá aí o nome da empresa, Ah, sabe o que é o mais legal de falar? É que todos esses produtos aqui, eles vão tá à sua disposição no Alibaba e outros sites que vendem, é, porque não tem mais fronteira, os caras vieram pro Sima Show, é, eles não tem uma loja física, né, aqui, e, 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 e tão falando, e ela já me falou assim, não, cara, eu já tô vendendo pro Brasil, então você tem aqui, ó, a possibilidade dos sistemas de escape, e agora, tá vendo lá, civiqueira, ó, você pode comprar as molas pro seu Civic pela internet, e vai chegar aí no Brasil, custando, talvez, metade do que você ia pagar, ah, num sistema de molas que tá hoje, tá à disposição aí, legal, né? Bom, a galera, agora eu tô falando com a Michelle, sobre a, o preço e a qualidade, e olha que legal, pega essa aí, olha que bacana, eu vou, eu vou perguntar, é, pra ela sobre, se esse é um sistema parecido com o Alibaba, o que que é o que a gente tem aí pra comprar? Oh, Michelle? No. Hello, hello from Brazil? Yeah, uh, Michelle, uh, this is, uh, lower Springer, it's, uh, same with a A-Buck system. Different, because it's more cheap. Different, because it's more cheap, it's more cheap, it's more cheap, it's more cheap, it's more cheap. Ah, okay, oh, I put in here, and, Tell me, again, uh, the quality, it's not a problem, because? Yes, because we use, uh, imported, imported material. Oh, okay. Import, imported materials. Okay, okay, this is a good quality and a low price. É isso aí galera, então você pode comprar, obrigado, obrigado, você pode comprar, hello, você pode comprar sistema de estacionamento e de sistema de escapamentos, exaustão, né, e você também pode comprar molas na internet e receber aí custando um terço, você falou que é um terço do que custa um sistema e-back, então é isso aí ó, guia 1, aqui você compra mais por menos sempre, tem aquelas lá pra socar no chão e se você quiser também pra levantar, tem aqui ó, valeu, vamos pro próximo. Legenda Adriana Zanotto